Salve Santistas! Boletim Santos News na área. A renovação do contrato do menino da Vila Gabriel Pirani está acertada. E a expectativa é que um novo contrato seja assinado até quinta-feira. O atual contrato se encerra no final de 2022. E o novo vínculo será até 2025. Apurou a jornalista Gabriela Abrino. A diretoria Santista tinha encaminhado um acordo com agentes do jogador. Mas os representantes do atleta renegociaram algumas condições por causa da ascensão da joia da base. Efetivado como titular pelo técnico argentino Ariel Olam e que deve ser mantido por Fernando Diniz. Que na última entrevista coletiva, antes da viagem para a Bolívia, elogiou um meio atacante formado na base. E projetou um futuro promissor para Gabriel Pirani. Gabriel Pirani, que soma 16 jogos na temporada e tem dois gols marcados, não chamou a atenção apenas dos técnicos. Ele despertou o interesse do time canadense Vancouver, que fez uma sondagem junto aos representantes do jogador. Porém, não encaminhou uma proposta formal à diretoria Santista. Mas o próprio jogador descartou uma transferência, caso fosse feita uma proposta de compra dos direitos federativos do atleta. O objetivo é se firmar no Santos. Se o desfecho é positivo com um dos jogadores mais jovens do elenco, a situação está difícil e estagnada com um dos mais experientes do grupo. Uruguaio Carlos Sanches. O Sanches encaminhou uma proposta de renovação de contrato, com a condição que seja um contrato de produtividade, baseado em metas. Porém, o empresário do jogador não gostou da proposta. Nelson Ferro foi taxativo. Abre aspas. Para ser claro, o Santos nos fez uma proposta que não é satisfatória. Fizemos uma conta-proposta e estamos aguardando a resolução. Aos 36 anos, Carlos Sanches almeja fazer um bom contrato, naquele que talvez seja o último da sua carreira. Porém, a diretoria quer estabelecer novos paradigmas na renovação de contrato, principalmente dos grandes salários, que é o caso do Carlos Sanches, um dos maiores do elenco. Para esses casos, a diretoria quer estabelecer bônus e premiações conforme metas alcançadas, sejam coletivas ou individuais. Mas, o empresário do jogador já deixou claro que não aceita esse tipo de proposta. O contrato de Carlos Sanches, que está próximo de retornar aos campos depois da grave cirurgia que sofreu no joelho, termina no dia 22 de julho. É isso, Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.